Olá pessoal, aqui é o Leonardo Clemente do Instituto Brasileiro de Atendimento por Hospitalar. Eu estou gravando esse vídeo para comemorar o início de uma nova jornada. Hoje, dia 4 de abril de 2016, começa a turma 3 do treinamento Suporte Básico de Vida, programa Multiplicadores do Bem. E hoje nós estamos aí com mais de 100 profissionais iniciando uma nova jornada para se tornarem instrutores de Suporte Básico de Vida. Então nós temos profissionais de saúde, profissionais de APH, estudantes dessas áreas e pessoas comprometidas em multiplicar o bem, informações de utilidade pública para a sociedade estão se capacitando para isso. E hoje nós estamos começando essa turma 3. E eu quero aproveitar esse vídeo para falar um pouco sobre sonhos, sobre objetivos, sobre metas que muitas vezes nós temos e que por algum motivo a gente não coloca em prática. Às vezes nós somos desestimulados pelas pessoas com quem nós convivemos, às vezes as pessoas que nós mais amamos e que mais nos amam, nos desestimulam não por maldade, mas simplesmente por não acreditarem, às vezes, em nosso potencial ou na possibilidade, no potencial da ideia em se concretizar. E quando eu pensei nesse projeto Multiplicadores do Bem, em formar instrutores, inicialmente através de um curso online que leva para um curso presencial, enfim, todo um processo de formação e que eu pudesse fazer isso em uma escala nacional, eu fiz uma reuniãozinha com algumas pessoas de confiança, algumas pessoas que eu conhecia para lançar o projeto e eu ouvi de muitas pessoas que aquele projeto era um projeto meio que utópico, muito grande, que eu iria ver que muito provavelmente essa coisa não iria vingar. E algumas vezes eu pensei em desistir, eu pensei em não levar adiante, mas diante da missão que une esse projeto, que é a primeira missão de zerar as mortes por parada cardiorrespiratória não assistidas fora do hospital, ou seja, o objetivo é fazer com que, se tiver alguma parada fora do hospital e quando tiver, que tenha alguém do lado, pelo menos capaz de fazer alguma coisa para ajudar. Não significa dizer que essa pessoa vai necessariamente salvar a vida da outra, porque em muitos casos de PCR realmente não conseguem ser revertidos. Mas, por outro lado, muitas vidas serão salvas por ter alguém do lado, então a missão consiste em capacitar profissionais de saúde de APH para que eles possam se tornar instrutores, trabalhar profissionalmente como isso e que, consequentemente, eles possam ensinar à população que é quem realmente vai estar ali no momento da parada cardíaca. E a chance que nós temos é fazer isso em larga escala. E muitas pessoas que não acreditaram no projeto no início acabaram meio que me influenciando negativamente e em algumas vezes eu duvidar se realmente eu deveria levar isso adiante ou não. Mas quando eu vejo os alunos que nós temos, os profissionais que nós temos da primeira turma, da segunda turma, hoje nós estamos com mais de 400 profissionais, entre a turma 1 e a turma 2 nós tivemos 320 profissionais que fizeram treinamento online, na turma 3 nós temos mais de 100 pessoas de novo, então estamos indo para mais de 400 pessoas e quando eu vejo o feedback, quando eu vejo o agradecimento, a transformação dessas pessoas, isso funciona como gatilho motivacional extrínseco. Então, ao mesmo tempo na vida nós temos coisas que nos motivam e nós temos coisas que nos desmotivam. E aí depende de você qual é o filtro que você vai colocar e onde é que você vai colocar seu foco. Se é nas coisas que lhe desmotivam ou se é nas coisas que lhe motivam. E eu escolho na minha vida colocar nas coisas que me motivam e isso faz com que eu invista cada vez mais nesse projeto do meu tempo e literalmente em todos os sentidos investir mesmo para que esse projeto vá adiante, para que ele dê certo, para que ele seja cada vez mais bem realizado, bem executado para que a transformação seja palpável. E a maneira que nós criamos nesse projeto é de formar um instrutor, mas também criar a oportunidade para que esse instrutor possa atuar no mercado. Eu não queria simplesmente passar os conhecimentos de como é que ensina o suporte básico de vida, como é que atende uma situação e não dar a oportunidade. Então para isso nós criamos os núcleos e as âncoras dos MDBs do IBRAP no Brasil. E na verdade essas núcleos e essas âncoras são empresas parceiras do IBRAP e todas essas empresas são obrigatoriamente empresas de alunos que fizeram o nosso treinamento. Então eu não estou fazendo parceria com empresas de pessoas que me procuram de fora, tem muita gente procurando, eu gostaria de ser um representante do IBRAP. Eu falo, não, não pode porque eu estou dando essa oportunidade para quem já é aluno. Então hoje nós temos um núcleo no Rio de Janeiro, nós temos um núcleo em Minas, nós temos um núcleo em Salvador, Bahia, nós temos uma âncora em Feira de Santana, nós temos um núcleo em Aracaju e nós temos um núcleo em Recife. Então seis unidades no Brasil, que foi a primeira fase, foi a primeira leva de implementação. A cada ano nós vamos colocar mais cinco, mais dez, até que a nossa meta é que em três anos nós já estejamos em todos os estados brasileiros, multiplicando bem. E esse projeto de multiplicação do bem, nos cursos presenciais, que são os cursos nos quais os nossos instrutores atuam ensinando, sejam para profissionais de saúde, sejam para população leiga, como um condomínio, uma academia, uma faculdade, uma escola, enfim. Esses cursos todos são sem fins lucrativos. Então olha que legal, é uma parceria do IBRAP com a empresa local. O valor arrecadado por esses cursos, que geralmente são treinamentos com baixo custo, não passa pelos cofres do IBRAP de forma alguma, é pela empresa local, é uma administração local. E 100% do valor arrecadado nesses treinamentos serve para remunerar os instrutores. Então cada instrutor tem uma remuneração interessante para um dia de treinamento. E além disso, ter uma taxa administrativa para a empresa local que organizou o curso, porque obviamente ela precisa mobilizar recursos. E nós criamos uma parceria com essas empresas, uma parceria de desenvolvimento mesmo, de empresa e de pessoas, e que isso seja uma coisa a médio e longo prazo, esse é o nosso objetivo. E com isso nós acreditamos estarmos formando os instrutores e também dando a oportunidade para que esses instrutores possam atuar amanhã no mercado. Esse é um projeto que está nascendo, tem dois anos. Hoje nós estamos em seis estados brasileiros, nós temos 400, mais de 400 alunos que fizeram ou estão fazendo nosso treinamento online. Nós já temos cerca de 100 alunos que concluíram a formação de instrutores, entre 50 e 100 alunos nesse momento, mas alguns que estão na fila aguardando os cursos presenciais para concluir a formação como instrutor. E a ideia é que a gente continue multiplicando bem e levando isso para a população e levando a oportunidade de transformação para esses profissionais. Então esse é um vídeo basicamente para comemorar o início dessa turma 3, dizer para quem é da turma 3 que tem a manta garra, que o processo não é simples, o processo é trabalhoso, mas quem ama o que faz supera qualquer obstáculo e nós estamos juntos. E o objetivo também desse vídeo foi lhe inspirar a acreditar nos seus sonhos e nunca se desestimular quando uma ideia parece grande demais para você, porque simplesmente parece. Então filtre e pegue os gatilhos motivacionais extrínsecos, se apoie naquilo que faz a sua ideia valer a pena e coloque em prática. Então basicamente esse foi o recado do vídeo de hoje. E se você ainda não acompanha o IBRAP, está conhecendo o IBRAP agora, o IBRAP é o Instituto Brasileiro de APH, que é um portal de ensino online focado em atendimento pré-hospitalar e nós estamos aí com o desafio de publicar um vídeo por dia durante um ano nas redes sociais, ou seja, um vídeo no YouTube, e esse vídeo também muitas vezes é compartilhado no Facebook. Então caso você esteja assistindo esse vídeo no Facebook, deixa a sua curtida aqui na fanpage, você vai lá na página e você clica em curtir, porque assim você vai ser notificado toda vez que a gente publicar um novo vídeo e aí você vai poder assistir esses vídeos. Além disso, você também pode, caso você esteja assistindo esse vídeo no YouTube, assinar o canal do YouTube. Aqui na tela no YouTube tem um íconezinho aqui na parte de baixo, provavelmente você vai lá e clica em assinar, porque todos os dias quando a gente publica o vídeo no YouTube, você também recebe um aviso que esse vídeo está no YouTube. Então nós publicamos todos os dias no YouTube e alguns deles vão também para a fanpage. Então deixa aqui seu comentário, compartilha, diz lá se você gostou do vídeo, se não gostou, clica no seu like, enfim. E nós estamos juntos nessa jornada, espero que seja uma jornada transformadora para todos nós e enfim, contem com o IBRAP para a gente levar conteúdos de qualidade para você. Ok? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!